Música Qualquer criança que tivesse uma infância como a minha seria uma criança assim muito feliz. Acredito que ainda sou uma criança até hoje. Eu quis me tornar Miss por acreditar que eu pudesse proporcionar algo melhor pra minha comunidade, pro meu país. A Miss ela deve ser uma mulher elegante, deve ter bons hábitos, bons costumes. O que eu trouxe de mais importante do meu estado é a garra, é a força de vontade. Sou uma pessoa muito tranquila, trabalho como modelo há 7 anos, desde que eu terminei o colegial. Olha, esse sonho de ser Miss se tornou na minha adolescência. Quando eu comecei a carreira como modelo, sempre assisti os concursos de Miss e achava o mundo encantador. Nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, é um sonho pra mim. Se tiver que ser meu, vai ser. Eu fui Miss aos 16 anos, concorri em Minas com 102 candidatas. Meu sonho é com certeza de se tornar Miss Brasil, mas eu não esperava chegar até onde eu cheguei. Claro que eu batalhei muito, eu queria muito estar aqui. Eu sempre me inspirei nas outras Miss e fiquei esperando a minha hora certa de participar. E eu tô muito feliz, eu tô muito realizada de estar aqui hoje.